Vem comigo o recado do telespectador DDD 3399111443. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Parabéns ao BG pelos 15 anos trazendo notícias fresquinhas e também veracidade a todos nós. Continue assim, Nico. Oi! Você nota mil! Receba um abraço de todos aqui da região do São Cristóvão e Jardim Pérola, que é a Cidinha. Cidinha, beijo pro Cê. Pra todos aí do Pérola, a região do Pérola, São Cristóvão, são dois bairros que se misturam, né? É, ali tem tudo. Tem Kennedy, tá tudo junto, misturado. Fraternidade lá do outro lado. Olá, boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Flávio Brandão, de GV. Estou passando pra felicitar pelos 15 anos do Balanço Geral, que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês, que se empenhe para trazer as notícias para a nossa região. Grande abraço a toda a equipe do BG. Obrigado! Próxima! Aí, ó. Nico, parabéns ao BG e pelas notícias que você nos traz. É o Beto Santana. Tamo junto, Beto! Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Josiene, do bairro Matinho de Teflotone. Queria parabenizar o Balanço Geral pelos 15 anos e a toda a equipe. Vocês são os melhores. E a você, Nico Mendes, por ser esse apresentador incomparável. Você é nota mil. Josiene, beijo pra você e pra todos no bairro Matinho. Obrigado pelo carinho, né? Eu sou cidadão teoflotonista. Boa tarde, Nico. Este é o bolo que eu te mando pra comemorar os 15 anos de programa. Cadê o bolo? Ah, o emoji ali? Pode crer, tem um no meu celular também. É, cada qual com o seu emoji de bolo, né? É, aí ninguém engorda. O jantar você paga pra produção. Oxe! Toda hora! Aplausos! Aplausos para quem não vai comer do jantar. Próxima! Aí! Ah, que moço lindo, imitando o Macnoffle. Boa tarde, Nico. Quero dar meus parabéns pra toda a equipe do BG pelos 15 anos de programa. Vocês são nota mil. Sou Jane Beatriz, do bairro Atalaia, GV. Jane, beijo pra todos no Atalaia. Eu estive no Atalaia um dia desse aí, hein? Parabéns pelos 15 anos de Balan Geral. Vocês são ótimos. Mantendo-nos informados todos os dias. Amo vocês, Edilene. Edilene, faltou você falar de onde é que você é. Qual bairro, cidade e país, menina? Próxima! Olha que lindeza! Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário da minha filha, Emily. O assento tá no... Seria Emily, né? Quero mandar um feliz aniversário pra ela. Somos o Tomalina Tainara. Acho que é... Emily, o assento tá lá. Que mulher bonita, né? Que mocinha! Gata, né? E já pousando ali como... Uma modelo, assim, digamos, não é? Modelo mirim, né, Nike? Aí, Nike, você gosta de fotografia? Que foto bem feita! Top, né? Legal demais! Um beijo pra ela, um beijo pra todos. Nosso Turmalina, querido!